Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse é o canal Antônio Amário. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like para fortalecer o nosso canal, toque no sininho, marque sempre nas opções, todos e vamos para o vídeo. E aqui nós temos a capela. Essa capela aqui, que administra aqui esse monumento é a Prefeitura de Salto. Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos mostrar para vocês um pouco aqui do Parque de Lavras, que localiza-se aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Vamos ao vídeo. Vamos subir hoje até a imagem de Nossa Senhora de Monte Serra. Aqui à nossa frente nós temos um lago, né? Aqui é onde teria uma cascata que está desligada por causa das faltas de águas, do racionamento. E algo descia nessas pedras aqui, era bem bonito. Mas está desligada. Aqui é a lindíssima imagem de Nossa Senhora de Monte Serra, a padroeira de Salto, que já está instalada aqui nesse local há 40 anos. Ela tem 30 metros de altura e é a padroeira da cidade de Salto, Nossa Senhora de Monte Serra. E hoje nós vamos subir lá em cima, para mostrar para vocês como que é lá em cima. Lá tem uma capela, é bem bonito. E tem uma visão muito linda, uma visão panorâmica aqui em todo o seu entorno do parque. Tem umas escadarias para subir, até chegar à base da imagem, né? O monumento de Nossa Senhora de Monte Serra. Aqui na nossa frente tem umas cadeirinhas, uns banquinhos para sentar, umas mesinhas, né? Bem legal para observar a paisagem em volta. Bem gostoso, né? Um lugar bem ventilado, bem arejado, gostoso para passear. E aqui na nossa frente nós temos uma lanchonete aqui. Você pode comer um salgadinho, tomar um refrigerante, tomar uma água. E é sempre aberto, sábado, domingo, feriado. Todos os dias é aberto essa lanchonetezinha aqui. E vamos subindo aqui em torno da imagem, né? Em volta da imagem, tem uma janelinha que é bonita, ó. E nós vamos subindo aqui até chegar lá em cima. Aqui nós temos já uma visão muito linda já de uma parte aqui do parque, né? E nós temos um lindo pôr do sol. E nós temos um lindo pôr do sol. Já temos uma imagem muito linda daqui de cima, ó. Uma visão bem ampla, bem gostoso, né? Essa capela aqui, vamos chegar na igrejinha agora. Que administra aqui esse monumento é a Prefeitura de Salto. Essa aqui é a capelinha aqui de Salto. Dentro do monumento de Nossa Senhora de Montserrat. Aqui essas placas contam a história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nessa capela Encontra-se Os restos mortais Um lindo pôr do sol. Vamos seguindo aqui. Aqui nós já estamos Bem alto A nossa em volta Nós temos Essa paisagem aqui, ó E vamos entrar agora nessa parte aqui da Do monumento de Nossa Senhora de Montserrat Aqui assim, ó Tem uma escada que sobe pro teto lá em cima Aqui nós vamos subir Vem até onde a gente consegue subir Aqui as coluna de sustentação da imagem Aqui temos uma bela imagem do Rio de Janeiro. Tietê Temos uma bela panorâmica aqui da cidade de Salto Tietê 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 Estamos muito alto É um anjo Bela imagem do pôr do sol E é isso ai minha gente Se vocês tiverem gostando do nosso vídeo Por favor deixa um like Compartilha ai com os amigos E nas redes sociais Vou deixando aqui com vocês um grande abraço As imagens de cima aqui beleza Essa imagem de cima para baixo Essa aqui do lago E aí E aí E vamos caminhando aqui na Parque de Lavras aqui em Salto É só que maravilha da natureza E aí 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 Esse aqui é o Rio Tietê Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou do nosso vídeo Por favor deixe seu like Compartilhe nas redes sociais Compartilhe nas redes sociais E com os amigos E até os nossos próximos vídeos Tchau Um grande abraço a todos vocês Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Um grande abraço a todos vocês